E tem dúvidas dos nossos telespectadores e se você tem alguma, aproveita e manda pra gente que vamos tentar te ajudar, levando qual a sua dúvida ou problema que está acontecendo aí no seu pomar, na sua plantação, com os seus animais, para um especialista. Então vamos ver qual é a primeira. O Antônio Carlos de Guaxupé, em Minas Gerais, perguntou qual é o adubo que pode usar no abacateiro e a quantidade. Bem, Sr. Antônio, abacateiro é uma planta que precisa de uma boa nutrição. Então é necessário que se coloque adubo, tanto orgânico quanto químico, todos os anos aí, ao redor da copa, geralmente na projeção da copa, com uma distância mínima de 2 metros da base do tronco, certo? Você pode estar colocando aí 20 litros de esterco de aves ao redor da planta e pode colocar 40 litros de esterco de curral. Em relação ao adubo químico, cerca de 2 quilos do adubo 10, 10, 10, você pode adquirir nas casas agropecuárias aí. Você pode estar colocando em covas, né? É sempre bom você colocar distribuído ao redor da planta, fazendo covas para enterrar esse adubo, para não deixar ele exposto. Por quê, né? Quando chove ele vai infiltrar e as raízes vão aproveitar melhor esse adubo. Se eles ficarem na superfície, vai ocorrer a lavagem quando tiver chuva aí, ok? Outra dúvida é do seu Jainis, que mora em Trindade, Goiás. Ele experimentou essa fruta em uma chácara e gostaria de saber o nome dela. E aí, Jalis, qual é a resposta? E essa planta, ao que tudo indica, né? Pelas fotos que o senhor mandou, é o famoso Bacupari da mata. Essa planta aí fez parte da minha infância, né? Que a gente saia aí para as matas, né? De regiões conservadas aí do Cerrado para coletar o Bacupari. É uma fruta nativa do Cerrado e extremamente saborosa. Tem um sabor bastante apreciado por muitas pessoas. Infelizmente, é uma planta que cada vez é mais difícil encontrar nos em ambiente natural. Pelos desmatamentos, né? Pela falta de conservação do ambiente, está cada vez mais difícil. E pelas suas fotos aí, sua planta está muito bonita, né? Então, parabéns. Conserve, né? Que as futuras gerações aí, talvez muitos, não conheçam essa planta. Porque está cada vez mais difícil se encontrar no ambiente natural aqui no Cerrado. Então, vamos lá.